Para você que não sabia, o CapCut lançou finalmente a versão oficial para Windows. E essa versão foi totalmente pensada nos produtores de conteúdo. Você aí que já trabalha com a internet, TikTok, Kawaii... Se você trabalha com vídeos para a internet, você vai gostar desse editor, porque ele é bem simples. Como foi pensado neles, a maneira de edição é bem simples. É muito semelhante com a maneira de edição do próprio aplicativo do CapCut para celular. E a gente vai agora, como essa tutorial vai ser bem simples, eu queria só dar essa introdução aqui para vocês. Mas vamos lá. Eu estou aqui com o CapCut aberto, se você não sabe como instalar, se você não sabe nada ainda. Eu vou te recomendar que você assista esse vídeo aqui, que está aparecendo aqui no card. Pois é, esse vídeo aqui, tá? Clica nele aqui e assiste esse vídeo, porque vai valer a pena demais, tá bom? Enfim, vamos iniciar aqui. Quando você abrir o CapCut pela primeira vez, ele vai estar totalmente limpo. Esse aqui são alguns vídeos que eu já editei nele, porque eu estou gostando. Eu comecei a editar aqui nele para testar e aprender mais sobre ele. Até para eu poder falar com mais propriedade aqui, quando eu estivesse ensinando vocês. Enfim, vamos lá. Eu vou entrar aqui, como se eu estivesse iniciando um novo projeto. Eu vou selecionar aqui em Start Create. Eu vou tentar ser um pouco rápido. Então, assim, qualquer dúvida, você repete as partes que eu falei que você não entendeu. Mas eu vou tentar ser um pouco rápido, para o vídeo não ficar muito longo e chato, né? Porque a gente sabe que quem quer aprender de verdade não poupa tempo. Então, mas tem gente aí que é agoniadinho, então eu vou pensar nisso também. Enfim, quando você abrir o programa e entrou para editar, essa aqui é a interface dele, né? Essa aqui é a interface dele, aqui embaixo é a linha do tempo. Aqui em cima é onde você vai importar os seus vídeos. Você vai ver os áudios que você vai colocar, né? Tem áudios aqui focados no público para o TikTok. Então, assim, se você vincular aqui essa conta do TikTok, quando você vincula essa conta do TikTok aqui, aparecem as músicas que você escolheu lá no TikTok, que você já salvou. Pois é, aparece aqui também. Então, assim, para você que trabalha com o TikTok, como ele é parceiraço do TikTok, tem muita coisa aqui para você. Então, não é só para quem trabalha com a rede social do TikTok, mas também quem trabalha com o YouTube, quem trabalha com qualquer outra rede social, vai gostar demais, principalmente da facilidade de editar aqui. Aqui as músicas, aqui a parte de texto, tá? Um pouco em inglês, mas não é muito difícil de entender. Cada parte de texto dessa tem a opção para você escolher os textos normais, né? Que é onde você vai criar o seu próprio texto. Tem os textos com efeito, que já são usados lá no TikTok, né? Os textos com efeito. Então, assim, a primeira coisa que você vai ter que fazer mesmo é ter um acesso com a internet, porque você vai precisar baixar todas essas fontes aqui, ó. Quando você baixar todas elas, ó, notem que ao clicar nela, ela vai baixando. Vocês estão vendo aí, ó? Ó, clica aí, vai baixando. Se você baixar todas elas, você pode até conseguir editar sem precisar de internet. Mas, num todo esse programa aqui, ele usa bastante internet, tá? Então, precisa disso. Mas o legal é que ele é super leve, cara. Então, para um PCzinho aí, mediano, você vai conseguir editar vídeo tranquilo, tá? Aí, isso aqui são os textos básicos e aí vai por categoria, ó. O básico, quer dizer, o trending, que é os que estão em alta lá no TikTok e etc. Os básicos, luminance, que são o texto luminoso, multicolor, yellow e assim, excessivamente. Você vai olhando aqui as categorias e vai vendo os textos, tá? Aqui os stickers também seguem por categoria aqui embaixo. Trends que estão em alta, emoji, fiber, molde, enfim. Aqui você vai ver o spin, o festival tem vários aqui, vários stickers. Efeitos aqui são efeitos interessantíssimos, cara. Vocês vão ver aí como realmente é bem legal e dá para usufruir bastante desses efeitos aqui em uma edição. Edição simples e avançada. E tudo com apenas um clique, com apenas um toque, você consegue fazer muita coisa. Aqui em filtro, não. Vamos voltar para a transição, né? Já passei direto a transição. As transições, aquelas clássicas, as transições do TikTok, né? Eu vou primeiro colocar aqui um vídeo aqui depois para vocês. Vocês vão ver como é que ela funciona. Mas está aqui, ó. Quando você coloca o mouse em cima, você já vê, você já consegue ver ali uma preview dessa transição. Vocês estão vendo aí, ó. Né? Ó. Botou o mouse em cima e ele faz a transição. Certinho? Beleza. Essas são as transições que a gente vai usar também por categoria para facilitar a sua edição. Filters, aqui que você pode aplicar. Seria os LUTs aqui também. Mas você pode criar o seu próprio LUT. Então, para você que entende um pouco mais de Color Grading, dá para você trabalhar aqui, tá? Beleza. Aqui é a parte de ajuste, onde você pode criar o seu próprio LUT, como eu falei para vocês. Ou importar um LUT que você já usa bastante aí em outro programa de edição. Imagine aí você que já usa aí um LUT aí no DaVinci Resolve. Sei lá, se você usa o DaVinci Resolve. Ou um LUT que você já estava acostumado a usar ele aí nas suas produções. Você pode importar para cá, tá? Beleza. Vou voltar para o MIDI aqui. Vamos importar aqui os vídeos para a gente começar essa edição, né? Vamos fazer aqui, ó. Import. Vamos vir aqui em Download. E aqui a gente vai pegar os vídeos. São esses quatro vídeos aqui que a gente vai estar trabalhando neles, né? Eu vou pegar aqui, ó. Quatro vídeos. Abri. Já peguei todos os quatro. São uns videozinhos aqui que eu baixei para a gente trabalhar aqui e fazer umas edições simples aqui nele, tá? Mas tudo focado aqui em apresentar para vocês os efeitos e a forma de editar. Ele é bem simples. Você consegue clicar no vídeo e ele já reproduz automaticamente. Cada clique ele vai reproduzindo ali. Dá para você acompanhar ali no seu preview aqui do lado. Como é que está o vídeo e se é aquele vídeo que você quer editar. Se você quiser assistir o vídeo aqui na tela completa para vocês verem se está bom a qualidade ou não, podem selecionar aqui, ó. Ele já abre a preview completa. Seleciona em Ask e ele volta, certo? Agora a gente vai escolher um vídeo para cá. Vou arrastar primeiro esse vídeo. Você pega ele com o mouse e arrasta para cá e joga aqui na timeline. Agora a gente consegue reproduzir e editar o vídeo, tá? Bom, vamos lá então começar a cortar aqui esse vídeo e fazer a junção. Vou pegar aqui um vídeo que vai continuar isso aqui. É basicamente esse daqui que ela está fazendo a mesma cena, mas eu quero meio que fazer uma aproximação usando uns efeitos que tem aqui. Então eu vou colocar ele aqui em segundo. Legal aqui no CapCut, assim como no mobile, você consegue apenas transferir um vídeo de um lado para o outro. Olha só. Você pega o vídeo aqui, puxa para cá e assim fica fácil de fazer. Se você colocou em ordem errada, pode só apostar aqui para cá e jogar, ó. É muito fácil. Não precisa ir lá no começo do vídeo. Por exemplo, se esse vídeo aqui... Opa, vou cancelar aqui, criar uma nova camada. Por exemplo, se esse vídeo aqui fosse muito longo, eu não precisava ir lá até no começo do vídeo para poder jogar na frente. Um pouquinho que ele entra para dentro do vídeo, ele já consegue fazer, ó. Já consegue fazer a transferência, ó. Ó. Já vai puxando o vídeo para o lado. Beleza, vamos colocar isso aqui. A gente vai começar com esse vídeo aqui mais aberto. Depois a gente vai fazer um crop aqui fechando e usando o efeito, tá? Vamos voltar aqui para o início. Você pode criar uma nova camada. Para você criar uma nova camada, você pode arrastar, ó, para o lado que você quer e criar uma nova camada. Assim, quando mais vídeo você tiver, você pode ir criando novas camadas, ó. Vai colocando aqui, ele vai criando as camadas automaticamente para vocês. Ctrl Z, vocês já sabem que volta, né? Volta para o projeto inicial. Então, estamos aqui com o projeto novamente. O áudio é a mesma coisa, tá? Você pode mutar aqui o vídeo por completo. Toda essa linha de vídeo aqui foi mutada. Você vai selecionando aqui nesse botão. Mas também você pode selecionar no vídeo e baixar o volume aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui tem várias opções. Vocês estão vendo aqui, ó. Speed, velocidade do vídeo. Você pode deixar ele mais rápido ou mais lento. Animação, animação que vai ficar aparecendo durante o vídeo. Isso aqui torna a edição muito fácil, cara. Muito simples. Vou mostrar tudo na prática para vocês já já. E ajuste. Para você mexer no LUT aqui, você pode ajustar automaticamente. Criar o seu próprio LUT, como eu falei. Vamos voltar em vídeo. A gente quer, nesse vídeo, a gente quer fazer o seguinte. Como ele não tem áudio, a gente não consegue mexer no áudio dele aqui. Mas então, deixa eu pegar um áudio aqui. Só para mim mostrar para vocês como é que baixa o volume. Porque esse vídeo aqui não tem áudio. Vou pegar um áudio aqui. Vou selecionar import aqui no canto. Vou pegar esse áudio aqui, que é uma música. Vou arrastar ele para cá, para baixo. Que é uma música. Já criou aqui uma nova camada. Selecionando a música, apareceu aqui já a opção BASIC. Apareceu o volume, para você baixar. Você baixou aqui o volume por completo. Fade in, fade out. Que é para você colocar aquele efeito de no início ir baixando. Vou mostrar para vocês aqui. No início, eu vou colocar aqui o fade in. Está vendo ali aquele efeito? Pois é. No começo e no final aqui. Fade out. Tá? Beleza. Eu vou tirar esse áudio daqui, que a gente não vai usar para edição nenhuma. Muito bom. A gente já viu muita coisa aqui interessante. Agora vamos começar a fazer as partes simples da edição. Você quer, às vezes, fazer um corte. Como é que faz? Ctrl B faz o corte. Basicamente, ele segue as mesmas regras dos outros editores. Ctrl B corta. Ctrl C copia. Ctrl V cola. Ctrl Z volta. E Ctrl Shift Z. Ele retorna, né? Então, recupera se você quiser. Mas tem aqui os botões também direcionais para você fazer isso. Beleza? Então, Ctrl B. Cortei aqui o arquivo. E aí, ele tem essa agulhinha aqui, ó. Que facilita muito. Às vezes, se ela não aparecer, você segura o Ctrl, tá? Que é para ativar o modo corte. Então, você pode fazer o seguinte. Se você já está acostumado a trabalhar dessa forma. Se você selecionar B, ele vira aqui aquela... É, giletezinha para você cortar. Aí, você consegue cortar em várias partes, ó. Entendeu? Aí, você pode apertar Ctrl Z para ir voltando tudo. Né? Se você fez alguma besteira. Então, ó. Você já sabe. Ctrl B vira esse aqui. Aí, virou isso aqui. O que eu faço agora? Aperta A e ele volta para essa setinha aqui, né? Aqui é basicamente esses comandos que você vai estar usando. Mas, se você já está acostumado a cortar selecionando Ctrl B, é mais fácil, ó. Selecionando Ctrl B, vai com a setinha para onde você quer. Ctrl B aqui. Aí, eu quero cortar aqui. Isso é legal porque você pode cortar de três formatos, né? Que você quiser. Posicionando essa setinha amarela. Quanto você pode selecionar o player. Onde eu colocar o player. Mas, você tem que deixar a minha setinha lá. Porque, se eu tirar, ó. Ele vai cortar aqui, ó. O player está lá. Mas, ele vai cortar onde a setinha amarela está. Já cortou aqui, ó. Quer dizer, aqui. Pois é. Mas, eu quero cortar ali, cara. Ali, onde... Aqui, onde eu botei o player. Então, eu tenho que deixar o setinha do mouse lá. Ctrl B. Ele já cortou aqui para mim. Beleza? Então, essa é a forma de cortar. Tá? Quando você corta algo. Vamos cortar aqui, ó. Ctrl B. E exclui no Ctrl X. Exclui, ó. Exclui aqui no Ctrl X. Ele já... Ele já gruda automaticamente. Ele tem aquele sistema de imã. Uma adenda aqui para vocês. Esse sistema de imã. De ele grudar sozinho. Só funciona. Por enquanto, acredito que isso vai mudar. Só funciona aqui, ó. Quando você está cortando. Nessa linha aqui, ó. Nessa linha de edição. Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês. Imagina que você tem mais um vídeo aqui. Ou um áudio. Ou um efeito. Que você aplicou aqui. Você quer cortar aqui, ó. Selecionando Ctrl B aqui. Na hora de excluir. Ele só arrasta. Só o vídeo daqui dessa linha. Ele não vem... Esse aqui não se juntou com ele. Então, vocês podem fazer para evitar isso. Vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem primeiro fazer os cortes tudinho. No vídeo. E por fim, aplicar o efeito. Por enquanto, eu ainda não vi uma opção. Que tem como você ir juntando por completo os vídeos. Eu ainda não vi uma opção. Se eu encontrar depois, eu posso fazer um vídeo mais completo para vocês. Mas focado nessa parte mesmo. Né? Mas por enquanto, se você excluir aqui. Ele só vai aí o da frente. Esse daqui não vai. Mesmo que você faça um agrupamento de vídeo. Ele não faz isso. Se você selecionar Ctrl A, ele pega o vídeo todo. Ou você pode selecionar um por um. E aí, você pode selecionar em Ctrl G para ele agrupar. Ctrl G ele agrupa. Ou selecionar com o botão esquerdo. E vir aqui, ó. Com o botão esquerdo. E grupo. Selecionar em grupo, ele já agrupou. Ou um grupo para desagrupar. Beleza? Então, nesse caso. Quando você seleciona Ctrl A e Ctrl G. Ele agrupou. Quando eu cortar aqui, ó. E vou excluir isso aqui, ó. Dou dois cliques nele aqui para ele selecionar só ele. Ele ainda mesmo assim não continua junto. Apesar de ele estarem agrupado. Eu não sei por que que isso, infelizmente, não aconteceu. Mas você consegue movimentar. Quando está agrupado. Consegue movimentar um. Movimenta todos, ó. Estão vendo aí, ó. Mas está agrupado. Porém, na parte de excluir aqui não dá certo. Eu não sei por que, né? Então, vamos desagrupar aqui, ó. Selecionar com o botão esquerdo. E on group, né? Beleza. Muito bom, pessoal. Vocês já entenderam aqui alguns processos simples de como fazer no Gap Coach. Agora, no segundo vídeo. É esse vídeo que está aparecendo aqui para você aqui do ladinho, ó. Do seu ladinho na tela. Ou aqui, ou aqui. Você vai assistir como é que você vai manipular os efeitos aqui nele. E fazer uso de transições e movimentações aí no seu vídeo. E deixa o vídeo muito profissional e bem legal. Então, não perca o nosso segundo vídeo que está aqui para você assistir. Bora lá.